Portanto, o que é que esse texto nos ensina? O que é que ele tem a nos dizer? É preciso olhar novamente para o primeiro versículo, Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. E perceber que essa frase de admiração pela grandiosidade de Deus, ela estabelece o propósito do ensino de Davi. Davi quer que a gente entenda quão grande é o Senhor, quão glorioso Ele é. Tema para anual, anualmente escolho um tema para nosso ministério, para direcionar os nossos missionários. E, baseado em Jó, no discurso do capítulo 42, nós escolhemos o tema Olhem para Deus. E é isso que Davi quer fazer conosco. Olhe para Deus. Você está se sentindo grande? Você está se sentindo bonito? Está se sentindo cheiroso? Olhe para Deus. Está olhando demais para o seu umbigo. Está olhando demais para si próprio. Olhe para Deus. O que é o homem? O que é você? Olhe para Deus. Veja como ele é grande. Veja como é grande o seu nome sobre toda a terra. Então, nós somos convidados nesse Salmo a olhar para Deus, para a sua grandeza, para a sua glória. Eu fico pensando, no meio dos nossos dias, quanto é que falta esse ensino. Nós estamos tão ocupados com os nossos problemas, tão ocupados com os nossos interesses, que não temos tempo de contemplar a grandeza de Deus, de perceber a magnificência, a glória, a majestade dele. E, por causa disso, muitas vezes, nós nos metemos em sofrimentos, em problemas, e começamos a olhar para o mundo como, principalmente, com os problemas que enfrentamos desde março do ano passado. E nós começamos a olhar para esses problemas, para essas dificuldades, e começamos a ser abatidos, a ser diminuídos, a ser enfraquecidos. Comecei o ano estudando Jó com os nossos missionários, para que eles possam entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser parado, nenhum dos teus planos pode ser impedido. É bastante interessante porque os crentes pedem a vontade de Deus, até nisso, pecamos. Pedimos a vontade de Deus como se Deus só fosse começar a fazer a vontade dele a partir da nossa oração. Dizemos, Senhor, faz a tua vontade, como se nós tivéssemos autoridade para liberar Deus de fazer a sua vontade. Deus, deixa eu avisar você disso, Deus faz a vontade dele sempre. Sempre. Não há nada que aconteça que não esteja sob o controle de Deus. É isso que Jó precisou entender. É isso que Jó demorou 41 capítulos para poder compreender. Esse foi seu grande pecado. A dificuldade de compreender de que Deus está no controle de todas as coisas. E enquanto nós não olhamos para a grandeza dele, para o poder dele, para a glória dele, nós vivemos infelizes, angustiados, perturbados. Quando nós olhamos para as nossas forças, para a nossa capacidade, quando nós olhamos para a nossa inteligência, para os nossos recursos, nós somos diminuídos, angustiados, afligidos, aflitos. Mas quando nós olhamos para um Deus que abate o forte, que levanta o fraco, que capacita o incapaz, esse Deus, que não há ninguém em todo o céu que consiga dimensionar a sua grandeza que dirá na terra. É a ele que nós devemos observar. É para ele que nós devemos olhar. Nós precisamos olhar para Deus para que a nossa vida possa andar de acordo com a vontade dele. Legenda por Sônia Ruberti